Olá galera, beleza? O Machineplace aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera, estamos aí no BNG Drive pra mais um subir na rampa muito rápido, então já deixe seu like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, galera, vou mostrar os veículos pra vocês aí, o Primoth Barracuda, temos um... Codename, ele tem um V8 aí, até Dragster se eu não me engano, com sirene e tudo, um Chave GT500, o veículo Off-Road, o Mallorca de corrida e o novo avião galera, a gente vai testar aí o novo avião, vamos ver se ele vai conseguir subir, que descer, ele funcionou muito bem, vamos ver na subida, e é isso aí. Vambora, salvamos, salvamos, vai lá, oxi, solera, ah, eu tô, tô apertando aqui, aí, oxi, tá apertando aqui, não, 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 pra acelerar ele não tava indo, vamos ver, Primoth Barracuda, Ihhh, não sei não, parece que é fraco, ele tem um V8, parece que tá bem fraquinho, vamos ver se ele vai conseguir subir, é tração traseira. E mais um pouquinho... É galera, e nem adianta tentar, né, de ré, mas a gente vai tentar na primeirinha, né, vamos ver se ele... Vai, porque ele quase chegou, ó, faltou um pouco. Faltou muito pouco. Eita, vai bater. Pera aí, deixa eu arrumar ele aqui, galera. Arrumar ele aqui. Nossa, eu já estarei ali muito alto. Tá, vamos de primeirinha. Cadê o primeiro desse carro? É o contrário, a primeira é lá na frente, a segunda é a primeira. É a primeira antes da primeira. Ó galera, vocês viram? Saí só de primeirinha. É, realmente, ó. Realmente, vamos deixar ele descendo aí, vamos embora pro próximo. Nossa, nossa. Olha o barulho disso. Eita, nóis, esse carro é muito barulhento. Esse aqui, se não subir... Ah, tá pegando velocidade da subida ainda. Eita, nossa. Nossa, galera, esse carro, ele faz uma barulheira. Vocês vão ver no vídeo, ele faz uma barulheira. O carro barulhento. Vamos embora pro... 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 Já puxou uma segundinha ali, galera. Ele tá patinando, já, ó. Pro... Ó, eu puxei a primeira. Falta pouco. Calma, falta pouco. Eu tava perdendo velocidade Eu puxei a primeira Não, não, falta pouco Falta pouco Ah, não acredito Faltou pouquinho Nossa, galera, não acredito Faltou pouquinho Nossa Galera, faltou muito pouco Ó, vamos só de primeirinha Olha lá, a força É que ele começa a patinar, galera Vocês podem ver, ó Esse é o problema, ó Até falar, machine Faz tipo zigue-zague Aí o carro evita de patinar Mas eu tô tentando, ó Até no finalzinho lá eu tentei Ó Que realmente Foi por... Quase que ele chegou também Igual o outro Vambora pro próximo Ativar o diferencial aqui, né? Travar Ativar ali Ó Olha aí, galera Vamos de novo Vamos aí Tem que ir na moralzinha Com esse veículo aqui Ó, ele joga Ele joga Então de novo Só que tem que ir na moralzinha Só vou ter que acelerar mais pro... Pro finalzinho lá, galera Tem que acelerar Quando começa a subir Calma, mano Calma, mano Tá jogando de lado, ó É, galera Esse veículo aí também Vocês viram, né? Ele começa a jogar de lado Vamos tentar Nossa E aqui já Já que parece que ele tem... Ó Vocês viram, ó De segunda De segunda Tá aí de terceira Ele tem... É que ele tem força, galera Ele tem muita força Ó, já começa a patinar, ó Ele já começa a ir de lado Mais uma De quarta... De quarta... Não tem quarta marcha Terceira Eu vou ter que segurar Ah, é a última vez, galera Porque... Vocês viram? Ele patina demais Só se eu ir segurando, ó Você pode ver Ele começa a jogar pra um lado E eu tento corrigir Mais uma Mais uma, galera Só... Porque isso não... Não tem como Ele patina Ele sai tanto de lado Olha, começa a jogar Vocês podem ver, ó Eu tento corrigir, ó Né, olha? Começa a sair traseira É, realmente Vocês viram, tentei de primeira marcha Segunda De ter... Com a terceira marcha Terceira marcha Esse carro Esse veículo Não adiantou Vamos pro próximo A Yorca Vocês viram? Eu tentei, galera Eu tentei E não... Infelizmente não vai Vocês viram, ó Mas por que você tentou na terceira? Porque como ele tava patinando muito Né, muito... Que ele é muito rápido É... Tentei botar na terceira Pra ele começar mais lento, né? E pra ver se tentar Pelo menos se ele ia Né? Pelo menos É... Mais devagarzinho Mas pra ver se ele subia Vocês viram? Primeira, segunda, terceira marcha Não foi Infelizmente não foi Ele começa a patinar Ele começa a jogar É quando ele começa Ele jogar Ele começa a jogar de lado Ele começa a patinar e joga Ó, esse aqui subiu Três veículos não subiram E o último, né, galera Nosso querido avião Vamos ver E vamos começar daqui, né? Porque ele é um avião Daquele tamanho lá Passar dali Não tem como, né? Então Vambora Pera aí Vamos tirar o zoom Pra vocês verem corretamente Pera aí Pera aí Eu tenho que Só puxar ele aqui, galera Fazer tudo com calma, né? Puxar ele aqui Calma, calma Aí, acabei puxando demais Vou deixar ele mais retinho Beleza Só restaurar, né? Só pra não ter nenhum problema Beleza Ele já tá até funcionando Tirar o zoom de novo Tá Ele já tá andando Ó, galera Eu comei Ó, tô acelerando Aos pouquinhos Eu tô acelerando Aos pouquinhos Acelerei tudo agora Ele já começou a tirar Ele já tirou A parte de trás do chão Ele sozinho tirou Eu nem tô Eu só tô apertando Pra guiar A parte de A parte de trás ali, ó Tá no máximo, galera Ó Aí, aqui A gente consegue Nossa Galera Mais um, galera Que foi, ó Nossa Avião subiu Aí, ó Ó, galera Deixei sozinho Ó lá Tá sozinho O que? O que? O que? Galera Eu não sei se vocês viram Agora Mas ele tirou um fino Dessa parte aqui da rampa Ele tirou um fino Vocês podem até voltar no vídeo Ele tirou um fino Olhando pra essa parte da rampa Que ele tirou um fino Mas é isso aí, galera Vocês viram Três veículos não subiram O avião e o restante subiu Acho que foi três que não subiram Tem um, dois ali Três com o avião E os outros três É, tá certinho Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Tchau